E aí, gente boa! Tudo beleza contigo? Que legal ver você por aqui! Eu sou o Gerê e esse é o nosso Reino Animal de hoje. Bom, uma pergunta muito importante. Você já levou alguma picada de abelha? Eu já, já levei uma picada da abelha, mas na hora doeu demais. Se eu fiquei chateado, bravo com uma abelha? Pra ser sincero, eu fiquei sim. Mas olha só, não devemos maltratar as abelhinhas, viu? Elas são muito importantes para a natureza, para o ecossistema, para a alimentação, para tudo, tá? E se a abelha me picou, bom, ela teve lá os seus motivos importantes do mundo da abelha. As abelhas são insetos muito importantes para o nosso planeta. Oi, você já se inscreveu em nosso canal? Inscreva-se para receber vídeos novos toda semana. E aí, já deu o seu like? Ainda não? Ele também é super importante e mostra pra gente que você gostou do vídeo. Muito obrigado! E agora, continue assistindo! Elas ajudam a polonizar as flores e plantas. Olha que interessante! O que significa que ajudam as plantas a crescerem e a se produzirem? É. Bom, agora, elas também podem produzir através do pólen, outras frutas e vegetais. Olha que interessante! O papel importante da abelha. Além disso, as abelhas produzem mel delicioso. Hummm! Quem aqui já não comeu um pão de mel delicioso, hein? Ah, mas é importante lembrar que as abelhas podem picar se se sentirem ameaçadas. E aí, tá explicado. Quando uma das abelhas deste mundo de meu Deus me picou, é porque ela se sentiu ameaçada com alguma coisa. Por isso, devemos sempre respeitar as abelhas e deixá-las em paz, tá bom? E se você encontrar uma abelhinha por aí, por favor, não mate a abelha! Eu sugerei e esse foi o nosso reino animal de hoje sobre as abelhas. A abelha faz em o seu mel! Lá, 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 lá! É isso aí, abelha!